Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região, como é que você está fazendo para pagar as contas, viu? Eu estou sempre aqui com o celular porque eu uso bastante o internet banking, mas tem muita gente que não usa. Tem greve dos bancários aí, vai completar uma semana no comecinho da semana que vem, está ficando complicado. A gente está perto do que passou, acabou de passar o quinto dia útil, as contas começam a chegar e às vezes não tem o que fazer. Às vezes tem o que fazer o quê? Só quem tem internet e quem não tem, como é que faz? São muitas dúvidas em cima disso, todo mundo fica bastante confuso, tem casa lotérica como alternativa, mas tem limite para pagar. Enfim, a gente vai te ajudar a entender realmente o que fazer quando as contas estão vencendo. Cadê a Viviane Santos? Deixa eu conversar com ela. Já está aqui ao vivo no nosso telão para trazer as dicas importantíssimas, né Vivi? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, as dúvidas são frequentes, viu? Mas é importante lembrar que as pessoas não podem deixar de pagar as contas por conta da greve. E é sobre esses direitos dos consumidores e as principais dúvidas que nós vamos conversar agora com a Ellen Grangeiro, que é diretora do Procon de Aracatuba. Ellen, quais as opções para os consumidores pagarem as contas diante dessa greve? É, o fato da greve não isenta o consumidor de estar pagando suas contas, seus boletos, qualquer tipo de cobrança. Então, ele tem a opção de procurar a empresa credora para disponibilizar para ele qualquer outra forma de pagamento. Um outro boleto, as casas lotéricas ou até na própria empresa. E alguns aposentados têm dificuldades para buscar essas formas de pagamento. Pode ser feita a cobrança de juros ou eles estão isentos disso? Infelizmente, não. Apesar de ser uma classe que procura muito o atendimento presencial no banco, infelizmente, eles têm que tentar usar o autoatendimento ou o internet bank, ou até ir diretamente na empresa e tentar pagar diretamente junto à empresa. Caso lotérica também ajuda bastante. Em que momento o consumidor deve recorrer, então, ao Procon? Então, o consumidor deve recorrer no fato de ir até os serviços disponíveis pelo banco e eles não estiverem funcionando, no caso, os caixas ou a internet bank, ou até procurar a empresa. A empresa prometeu uma outra forma de pagamento e acabou não cumprindo. O consumidor pode procurar o Procon e estará isento de qualquer tipo de juros. Ao contrário, vai ser corrigido as faturas e terá que pagar no dia que for disponibilizado o serviço. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso que as grandes consumidores vão ter, infelizmente, que ter muita paciência até essa greve acabar.